Por que eu gravo vídeo se eu não aceito nem opinião das pessoas? Gente, primeiro, porque eu gravo vídeo porque eu gosto. E eu gravo vídeo, não é porque eu estou pedindo opinião das pessoas. Gente, minha vida não é uma prova de escola para eu viver de alternativa. Eu não vivo de alternativa, gente, perguntando assim para vocês. Ah, o que vocês acham agora? Ah, agora eu vou comer uma bolacha. O que vocês acham de eu comer bolacha? Ah, agora eu vou tomar um café. O que vocês acham de eu tomar um café? Ah, agora eu vou pôr uma roupa. O que vocês acham de eu pôr roupa? Ah, agora eu vou pôr um boné. O que vocês acham de eu pôr boné? Gente, a minha vida não é uma prova de escola para eu viver de alternativa. Entendeu, gente? Então, eu gravo vídeo porque eu gosto de gravar vídeos. Qual que é o problema disso, gente? Ó, deixa eu... Tem como eu ser mais transparente explicando assim para vocês? Gente, eu gravo vídeos porque eu gosto de me ver no vídeo. Eu gosto de compartilhar os meus dias com as pessoas. É por isso que eu gosto e por isso que eu estou aqui na internet, tá? É só por causa disso. Quando eu quero pedir a opinião das pessoas. Eu falo assim, gente, o que vocês acham? Faça ou não faça? O que vocês acham? O preço está bom ou não está? Ah, aí estou pedindo opinião. Mas eu não fico ali em todos os vídeos pedindo, perguntando para vocês. Gente, o que vocês acham? Gente, o que vocês acham? Gente, o que vocês acham? Não. O meu canal é um canal que retrata a minha vida. É o meu cotidiano. Se eu vou fazer uma coisa, ali tem vídeo daquilo, se referindo àquilo. É um canal muito de minha vida. Aqui é como se fosse dia a dia, Fiorello. Eu já até pensei em colocar esse nome aí, ó. Dia a dia, Fiorello. Porque é um canal nada mais, nada menos do que a minha vida. No começo, tinha gente que falava assim que minha vida era muito monótoma, que eu não fazia nada. E eu praticamente continuo com a minha mesma vida. Só que hoje em dia, depois do meu approach aqui na internet, no YouTube, sabe? Eu vou criando situações para os meus vídeos se tornarem assim um pouco, nem que seja assim interessante, nem que seja para me criticar, a pessoa vai vir aqui. E eu jogo iscas, iscas para as pessoas. Ah, mas é muito, muito burro de você fazer um vídeo assim desse jeito. Não, eu não sou burro. Eu sou mais inteligente do que você pensa. A gente grava determinados vídeos é para ter engajamento com aqueles vídeos, para as pessoas virem comentar naqueles vídeos, para que o YouTube depois nos recomende para outras pessoas. É por isso que a gente grava vídeo, tá? E no meu caso, eu não estou pedindo opinião de pessoas. E gente, para com isso. Vocês também não precisam de opinião de ninguém para fazer qualquer que seja coisa na vida de vocês. Se você tiver uma dúvida ou outra, tudo bem. Mas você não precisa de opinião alheia para seguir, para tocar a sua vida para frente. Não preciso. E não é que eu não aceite opinião dos outros, não. Não é isso. Mas quando eu quero opinião, eu pergunto. Pergunto. Não tem porquê as pessoas virem o jeito que eu faço ali o meu chuchu. Ah, você tem que cozinhar chuchu no vapor que vai ser mais nutritivo, mais não sei o porquê. Gente, não quero. Não quero. Não quero. Tá? Não quero. Eu tenho quase 30 anos. Criei os meus hábitos desse jeito. Colocando o chuchu ali na água fria para cozinhar. Talvez vai perder os nutrientes. Vai. Mas é o meu jeito, meu jeito de cozinhar o chuchu. Como eu disse aí para vocês, o canal tem muito o meu nome. Tem a minha vida, a minha rotina. Então, se leva o meu nome, minha vida, a minha rotina, é o jeito que o Fiorello faz o chuchu. Fiorello faz o chuchu desse jeito. Então, é desse jeito que eu vou fazer o chuchu. Aí, se eu estou com alguma dúvida, eu pergunto. Gente, será que eu devo fazer o chuchu assim ou não? É isso. Aí, ah, mas você não aceita. Não aceita opinião, não aceita crítica, não aceita nada. Tem gente que você pode falar e explicar um milhão de vezes. A pessoa não vai entender a sua explicação. A pessoa entende o que ela acha melhor. Ela já colocou aquilo na cabeça dela. Então, não adianta você ficar respondendo. Você ficar rebatendo assim em cima daquilo. Porque a pessoa já tem ali aquela opinião formada sobre você. E o que a pessoa acha é simplesmente o que a pessoa acha. Não é a sua verdade, não é o que você está ali. Entendeu, gente? Então, por que eu gravo vídeos? Por que eu gosto de me ver na câmera? Eu gosto disso aqui, gosto do bafafá. Gosto de me ver no vídeo. É só por causa disso. Gosto de me ver no vídeo. Às vezes, gosto de ler os comentários das pessoas babando ali meu ovo. Que tem dia que eu estou triste demais. Tem dias que os comentários deixam a gente assim bem pra baixo. Só que tem dia que não. Tem dia que eu estou ali. Meia, três, dez, ega, meia, capenga, meia, pra baixo. Que daí eu posto um vídeo. E daí as pessoas vêm falar. Ai, você é maravilhosa. Ai, você é isso. Ai, você é aquilo outro. E aquilo enche o meu ego assim. Que eu quase vou lá no céu e volto. E daí, acaba valendo a pena. Então, ai, gravar vídeos. É pra ter esse bafafá. É pra ter essa confusão. Porque eu gosto de confusão. Eu gosto de confusão mesmo. Eu gosto de fogo na roupa. Eu gosto desse parquinho aqui. E, gente, uma coisa incrível. Depois que a pessoa me conhece, a pessoa não sai daqui mais. Incrível. Eu não perco seguidores assim. Então, assim, nossa, perdi mil seguidores. Nossa, perdi dois mil seguidores. Não, isso nunca aconteceu aqui comigo. Nos meus tempos atuais. Nunca. Meu canal só cresce. A cada dia mais, gente. Pode parecer que não. Mas só cresce. Cada vez mais. Graças a Deus. Então, tem vezes que a gente quer desistir. Quer desistir, quer fechar o canal, quer parar com o canal. Aí, um monte de gente começa a te conhecer. O pensamento acabou de entrar na sua cabeça que você quer fechar o canal, você quer acabar com tudo. Nesse exato momento, chega gente aqui, caindo no seu canal de paraquedas, gente que nunca apareceu aqui te falando, ai, te conheci agora. Estou muito feliz de ter te conhecido. Você é muito verdadeiro. Vou continuar aqui te acompanhando naquele exato momento que você estava pensando em desistir. Aí, chega mais 300 seguidores. Do nada. 300 seguidores. Aí, você pensa assim, meu Deus do céu. Justo agora que eu estava pensando em desistir, chega mais gente. Aquilo ali vai te dando um gás, assim, ó. Que daí, você vai criando mais, assim, vontade de criar mais conteúdo para as pessoas te assistirem. Aí, isso vai valendo a pena. Aí, você vai assim, pensando, meu Deus. Agora, eu tenho que gravar aqui mais uns vídeos, fazendo assim, mais alguns vídeos. Aí, isso te dá um combustível. Eu não desativo os comentários. Ah, você dá muito valor para comentário. Eu não desativo os comentários, porque a minha energia, o meu combustível, vem dos comentários. Tem, ó. E tem umas pessoas também que eu fico com dó. Fico com dó. Porque eu tenho muito um público de vovózinha. As vovózinhas me adoram. Me adoram. É, eu recebo muitos comentários, assim, de vovó que me assiste. As vovó... É, eu sou uma paixão para as vovó. Eu sou uma paixão para as vovó. Aí, gente. E vocês sabem que eu não consigo, assim... Eu não tenho filtro aqui na minha língua. Eu não tenho mesmo. Bateu comigo, levou. Bateu aqui. Pimba, 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 pimba. Bateu de frente aqui comigo. Aí, gente. Eu respondo, assim, do mesmo jeito que vem. Vai. Pimba. Respondo mesmo. Aí, gente. Eu fico, assim, pensando. Nossa, coitada dessa daqui, né? Coitada dessa pessoa. Olha a resposta que eu dei aqui para essa pessoa. Fico com dó de eu ter dado uma retada para aquela pessoa. Para que eu fui responder aquilo daquele jeito daquela pessoa? Hoje em dia, tem hora que eu estou respondendo assim, né? Aí, eu até apago. Estou lá respondendo assim, xingando bastante. Hoje eu estava xingando bastante lá. A mulher lá. A Lourdes lá. Estava xingando bastante ela. Vaca, pistoleira, vadeia. Aí, depois, até apaguei lá o comentário. E fui falar com ela outras coisas. E brigar com ela de outro jeito. Pensei assim. Não, eu não vou xingar ela, não. Mas tem hora que eu xingo. Mas tem hora que eu não posso ficar xingando assim, tão assim, não. Mas, enfim, gente. É isso mesmo. Entendesse, gente? Então, acaba que vale a pena. E, ó. Tem mês que eu tiro R$300, R$400 daqui também. Aí, isso me ajuda. É pouco, mas me ajuda. Paga alguma coisinha. E é por isso também que eu continuo a gravar vídeos. Para me ajudar. Para que... Para me ajudar a sobreviver também, gente. É isso. Sanei a curiosidade de vocês. Falei bastante coisa. E que tem horas que eu fico com dó das pessoas que recebem as minhas marretadas. Mas eu jamais vou deixar de falar as coisas que eu falo mesmo. Jamais. Porque essa é a minha essência. Isso é ser verdadeiro como eu sou. Isso é ser eu. Isso é ser Fiorello. Beijo, gente. Curte esse vídeo para mim se você gostou. Se inscreva no canal. Se você não for inscrita ou inscrito. Se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade. A internet que eu os recomendo. É a internet da Speednet do Cristiano. E que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo. É um prazer ter vocês aqui. Para me xingar ou não. Tem muita gente que se desinscreve também. Mas continua aqui inscritas no meu canal. Depois que me conhece, é impossível esquecer de mim. Eu tenho que me achar mesmo. Porque senão, quem que vai me achar? Falo mesmo. Falo mesmo. O que é isso?